Bumbu não se perde, bumbu se conquista, causando novamente, é os P.K., fio! Vai mulher ficar de lado, que teu momento é agora Vai mulher ficar de costa, que teu momento é agora Os P.K. que tá mandando, então prepara e joga Os P.K. que tá mandando, então prepara e joga Joga a bolinha com todo vapor, joga até que ela fica e rebota Vou fuder teu xerecão enquanto tu quica no grau Vou fuder teu xerecão enquanto tu senta no pau Joga a bolinha com todo vapor, joga a tcheca na pique e rebola Vou fuder teu xerecão enquanto tu quica no pau Pega a visão armada RG, bandinha diferenciada, hein? Paulinho Produções Tá gostando, né? Vai mulher ficar de lado, que teu momento é agora Vai mulher ficar de costa, que teu momento é agora Os P.K. que tá mandando, então prepara e joga Os P.K. que tá mandando, então prepara e joga Joga a bolinha com todo vapor, joga a tcheca na pique e rebola Joga a bolinha com todo vapor, joga a tcheca na pique e rebola Vou fuder teu xerecão enquanto tu quica no grau Vou fuder teu xerecão enquanto tu senta no pau Vou fuder teu xerecão enquanto tu quica no pau Vou fuder teu xerecão enquanto tu senta no grau Pega a visão armada RG, bandinha diferenciada, hein? Paulinho Produções Tá gostando, né?